Namastê pessoal, você ouviu falar recentemente sobre Rattanabá? Esse assunto vem sendo bastante comentado ultimamente e mesmo quem está por fora disso aí, com toda certeza já deve ter esbarrado aí em algum artigo, notícia ou vídeo aqui no YouTube sobre o assunto, algum podcast, enfim. E eu vim trazer uns comentários sobre esse assunto, porque estão falando muito disso nos últimos dias. Esse assunto está em alta e justamente por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque atrai views, né? E eu não tenho problema nenhum em admitir isso, eu gosto de ser honesto com quem me assiste. E foi justamente por causa dessa sinceridade toda que eu conquistei muitos inscritos, então admito, já que isso está dando view, caso contrário eu nem falaria sobre, porque tem muita coisa estranha nessa história. Antes de começar a falar eu peço para que já deixem o like aí no vídeo, porque se deixam para depois vocês acabam esquecendo, então já clica aí para não ter problema, né? Dá uma força e vamos lá. Bom, para quem está por fora aí do assunto, não ouviu falar muito sobre isso, né? Não sabe o que é Ratanabá. Seria uma cidade antiga perdida no meio da Amazônia, que encontraram recentemente. Em resumo, no dia 1º de junho, o site Dakila Pesquisas publicou uma matéria falando que pesquisadores teriam sobrevoado a região e captado imagens dela. Até aí, tudo bem. Realmente tem muita coisa perdida na Amazônia, de um passado remoto, né? Boa parte dela é inexplorada. Por muitos motivos. Lembrando que a Amazônia não está só no Brasil. Ela também pega a Colômbia, o Peru e toda a parte noroeste do Brasil. Porque tem gente que confunde a Amazônia com o estado brasileiro do Amazonas. Mas, enfim. Então, é um local muito grande. Talvez tenha muita coisa perdida lá, sim. Mas, afirmar que encontraram uma cidade inteira só de sobrevoar a região é precipitado. E como se não bastasse isso, o mesmo site afirma que Ratanabá foi a capital do mundo há mais de 450 milhões de anos. E foi fundada pelos Muril, uma civilização considerada a primeira a habitar a Terra, há cerca de 600 milhões de anos. E que essa cidade seria maior até do que São Paulo. Já começa que esses nomes são totalmente novos. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar em nenhuma lenda, mitologia ou literatura conhecida. E depois que 600 milhões de anos, cara? Porra, isso foi na Era Paleozoica. Depois ainda teve a Era Mesozoica, onde viveram os dinossauros, né? Que surgiram, dominaram a Terra por milhões de anos, antes de serem extintos. E os antepassados mais antigos do ser humano, que ainda não tinham tanta inteligência, surgiram mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Ou seja, nesse período de muitos milhões de anos, a Terra mudou sua fauna e flora diversas vezes. Passou por vários eventos de extinção em massa, viu o surgimento e a extinção de várias espécies, milhões delas, para ser mais exato. Passou por incêndios globais, maremotos, terremotos, eras do gelo recorrentes, inversões dos polos e mais um monte de coisa. Então, se no passado houve alguma civilização dessa, como afirmam, já não existiria mais rastro nenhum dela. Nem no solo e muito menos só avistando de cima por aviões. Isso sem contar o fato de que não existia espécie inteligente nenhuma antes do Homo sapiens, pelo menos não com a habilidade de construir cidades. E mesmo se alguma espécie extraterrestre tivesse povoado a Terra no passado, coisa na qual eu particularmente não acredito, mas mesmo se, assim, como eu disse, já não teria rastro nenhum. E o Dakila Pesquisas mesmo nem faz esse tipo de informação. Então facilita o nosso trabalho de desmentir. Pelo menos eu acho que não, né? Pelo menos nos vídeos que eu pesquisei sobre e eu não vi eles falando nada sobre ET, nem nada. É que eu vi comentários das pessoas nesses vídeos falando sobre isso, né? Falando dos Anunnaki. Então... Esse mesmo Instituto de Pesquisas, que nem é reconhecido oficialmente, defende que a Terra é plana. Então só aí já perde credibilidade. Fora as afirmações absurdas que eu falei. Na verdade, se você confronta eles com isso, eles respondem que não. Não defendem que a Terra é plana. Defendem que, na verdade, a Terra é convexa. Que pra mim não tem diferença nenhuma. É trocar seis por meia dúzia, entende? E o CEO do Instituto Dakila Pesquisas foi quem difundiu a história do ET Bilu em 2010. Então... Esse assunto já é comentado por eles há mais de dez anos. Segundo eles dizem, o interesse estrangeiro por trás da Amazônia é, na verdade, essa cidade que estão atrás dos tesouros enterrados lá, né? As ONGs. Recentemente o Elon Musk tava na Amazônia pra instalar os satélites da Starlink, enfim. Eu geralmente concordo quando dizem que, na verdade, é uma falácia esse negócio do pessoal querer preservar a Amazônia. Principalmente países europeus que acabaram com suas florestas e agora querem dar uma de bonzinhos preservando a Amazônia porque é o pulmão do mundo. História que já foi desmentida e qualquer pessoa que estude biologia básica sabe que não é bem assim. Mas, sabe, porque não reflorestam o país deles, então? Então, sim, há falsidade e interesse na Amazônia. Mas é nos próprios recursos naturais. Não é por causa de nenhuma cidade que supostamente existiu milhões de anos atrás, não. Isso não existe. Sabe, então eu diria que essa teoria é infundada, sem sentido nenhum. E que sei lá o motivo de terem feito, talvez por mídia, holofote. Mas que não tem sentido, não tem. Até mesmo quem defende versões alternativas da nossa história tá com um pé atrás sobre isso. Até mesmo a Débora Barbosa afirmou que isso é besteira. E detalhe, só tô citando ela. Não tô falando bem nem mal. Simplesmente não tô atribuindo juízo de valor nenhum ao trabalho dela. Porque eu não gosto de falar de outros influenciadores pra não criar nenhuma treta. Pra mim, isso é o que torna a plataforma um lugar pior. E cada um é livre pra defender aquilo que acredita. Eu só tô explicando isso porque senão o pessoal... Tem gente que já vai nos comentários aí igual criança na escola, sabe? Briga, 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 né? Então... Mas eu citei essa pessoa porque ela defende uma visão alternativa da nossa história. Então, mas até mesmo ela achou absurdo esse negócio de ratanapá. Quer dizer, olha o quão viajado isso é. Ela e outros também que acreditam em outras versões da nossa história. E eu mesmo defendo que no passado existiu a civilização de Atlântida e tudo mais. Que havia uma civilização global, pré-diluviana. Eu tenho uma série inteira sobre isso aqui no canal. Que eu recomendo que vejam. Quem ainda não viu, né? Ou quem já viu, se quiser ver de novo também, fique à vontade. Mas esse negócio de ratanapá não se encaixa não. Principalmente conhecendo o posicionamento de quem defende isso. A não ser que fosse algo da era Atlântica. Aí sim, isso encaixaria. E explicaria porque ainda existem rastros, né? Porque... É de alguns milhares de anos atrás, não milhões. Então, só se fosse isso. E o pessoal aí que pesquisou colocou suas crenças pessoais ali, né? Seria uma possibilidade. Mas, então, é isso, pessoal. Teve gente me cobrando, me pedindo pra comentar aí sobre o assunto. Falar sobre o que eu penso e... Pra mim, não desse. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Grátidão. Tchau. Tchau.